Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa o que você fez Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu o amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu o amor tão grande assim Ele não desiste de você Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Brilhando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa o que você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu o amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu o amor tão grande assim Ele não desiste de você 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 Ele não desiste Não importa pra onde você for Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se roda com você Ele compre em seu caminhar O caminho a rodar o seu caminho Ele não desiste em você Ele se roda com você Ele compre em seu caminhar O caminho a rodar o seu caminho Ele não desiste O caminho a rodar o seu caminho Ele não desiste